Olá, meus amores, meus juliznáticos. Hoje a gente vai fazer uma carne diferente, tá? Inventando os sabores, pois é, descobrindo os sabores. Então vamos lá. Eu vou usar uma carne, tá? Ai, dá uma zoada aqui na frente. Carne, essa aqui é patinho, tá? Eu cortei ela assim, tá bom? Tem mais ou menos uma aqui, umas 300 gramas de carne, tá? Aqui, 400, 500 gramas de carne. Cotei assim, pedacinhos, que dá pra três pessoas, tá? Temperei com sal, alho, cominho, tá bom? Aqui temperinho pronto. Precisa de milho, tá? Meia latinha de milho. Molho shoyu e cebola. Então, nossas ingredientes só são esses, tá? Fácil e rápido. Vamos lá pra panela. Bom, meus, já coloquei o óleo na panela, mas você pode colocar azeite, tá? Só que meu azeite acabou e ficou pra outro. Então eu coloquei o óleo na panela, tá? Esperei esquentar e agora vamos colocar a nossa carne. E assim mesmo, tá? Eu vou tentar mexer a carne e precisar o celular. Eu hoje tô gravando o meu celular. Ah, Luiz, já coloquei a sua câmera já, coloquei a minha câmera assim, mas eu vou ter que levar ela novamente. Por rapaz, dá uma olhada, porque a peça aqui, aonde encaixa o tripé, tá aluído. E eu não consigo encaixar o tripé nela. Ó, não encaixa. Então, eu vou levar pra ele essa semana pra ver se ele consegue trocar, né? Pra eu poder gravar mais que nada pra vocês. Hoje eu tô gravando o celular porque é super rápido. Então, vamos lá. A gente vai refogar essa carne aqui, tá? Não coloque água, tá, gente? Deixa ela cozinhar na própria água dela mesmo que vai soltar. Como ela é uma carne bem molinha, então não vai soltar muita água e ela vai dar aquela fritadinha. Então, vamos deixar ela aqui, tá? Refogando, não coloque água. Não precisa colocar água, tá? Vamos ver se eu faço um estangonote de carne pra você. Então, vamos lá. Vou fazer essa receita aqui pra vocês, porque eu já fiz com frango. E eu adorei o resultado com frango e vou fazer com a carne. Então, vamos deixar refogar aqui e já voltamos. Como eu falei pra vocês, a carne solta a própria água dela, tá? Então, deixa ela aqui cozinhando, tá? Na carninha dela. E quando ela estiver já sequinha, a gente vai dar uma fritada leve nessa carne. Então, vou deixar aqui. Quando estiver no ponto, eu já volto com vocês. Pronto, meus amores. A carne já começou a dar aquela fritada, tá? Começou aqui. Ai, caiu no chão. Belinha! E aí, ó. Belinha, agora tirou a água. Já chegou, pra começar a fritar já, tá? A gente vai colocar cebola. Aqui tem meia cebola cortada em rodelas. E você não gosta de cebola? Eu não gosto, mas marido e filha gostam. Tá? Tente colocar a cebola. E eu gosto de cebola quando eu frito carne, faço filha cebolada, ou carne cebolada. Porque eu gosto do cheiro, o aroma que a cebola dá quando tá fritando junto com a carne. É maravilhoso. E junto dessa cebola aqui, eu vou colocar meia colher de margarina ou manteiga. Fica o seu que quer, tá? Se não quiser colocar, você coloca mais azeite. Eu gosto de colocar porque dá um gosto também, um sabor a mais na carne. Então a gente frita a cebola junto com a carne. Até a cebola ficar meia douradinha. Cebola refogada na carne. Não tá lá já no show, então já tá no ponto certo. A carne também tá fritinha. Vamos pro ponto mais gostoso dessa receita. O molho shoyu. Então, eu vou colocar o molho shoyu. Três a quatro colheres de molho shoyu, tá? Dependendo é do seu gosto. Eu gosto do molho shoyu. Foi quase... A garrafa tava cheia, então... Você até... Mas se eu quiser mais, se eu achar que precisa de mais, eu vou colocar mais. Então... Ai, que cheiro maravilhoso! Porque sempre tem que queimar o lado da panela. Aqui depois, gente, que você tira essa carne aqui. Joga uma cebolinha com esse próprio óleo aqui. Reforga a cebola. Faz uma farofa. Hum... Fica maravilhoso! Pronto. O molho shoyu tá aqui. E vamos com o milho. Se não quiser colocar milho, não coloca. Se quiser colocar esguida, você coloca. Aqui tem meia lata ou meia taça de milho. O que eu gosto é de milho. Pronto aqui. Nossa carne está pronta! Ah! Será que tá gostoso? Será? Aí estão vocês fazendo em casa. Para ter certeza. Vou abaixar aqui o fogo, porque eu vou colocar mais um pouquinho do molho shoyu. Ah! Molho! Eu gosto muito. Ah! Manere um pouco no sal da carne. Porque você sabe que o molho shoyu já tem sal. Para não ficar bagaça saudável. Então aqui tá pronto. É só desligar o nosso fogo. Pronto, meus sabores! Prato pronto. Com o parlamento do macarrão. Mas você pode fazer com o peaco, feijão, arroz. Tanto faz, tá? Vai ser o gosto. Eu vou esperar esfriar, porque vocês sabem. Eu tô com meu dente ferrado. Eu não posso comer nada quente, só gelado. E comer comida gelada é o ó. Mas tá aqui. Bonitinho, tá? Meu milho. E gente, só pelo cheiro, eu já tô sentindo o gosto. Mas tem que esperar esfriar para poder comer. Tá? Então, comidinha rápida e fácil em 5 minutos para vocês. Espero que tenham gostado de mais um vídeo de culinária. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Dá o seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo. Ajuda a pessoa aqui. E se você é inscrita, dá um joinha. Compartilha o vídeo. E ativa o sininho. Porque se o YouTube estiver de boa maré, ele avisa quando tem vídeo novo da Lili. Então é isso aí. Um beijo, um cheiro. E vamos almoçar, que eu tô morrendo de fome. Mas tem que esperar essa bagaça esfriar. Tchau, tchau, amores.